Muito bem, eu sou a Ana Júlia. Muito bem, eu sou a Débora. E nós estamos aqui pra fazer o quê? Um vídeo... Abrindo... Indicação de livro. Indicação de livro. Isso aí. Mas cadê o livro, né, Júlia? Eu tinha deixado aqui. Aí depois eu fui no banheiro. E aí ele sumiu? Sumiu. Ixi. Já sei. Vamos fazer a mágica. Mas antes, o que o pessoal tem que fazer? Pra ter a mágica? Deixar o like. Se inscrever no canal. E deixar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo nosso. É isso aí. Então vamos lá? Vamos lá. Obra, cadabra... Abracadabra, timbuá. Uau! Livraria da Vila. E que livro nós temos aí? Um livro. Azul? Não, né? Ah, tá. Vamos abrir. Abra aí, que eu estou curiosa. Que isso? Destrua o diário. Nossa, destrua este diário. De Carrie Smith. Por que tem que destruir o diário? Porque é pra destruir? Meu Deus. Da tesoura. Só puxar a pontinha aí. Aqui, ó. Já tá aberto. Aqui, ó. Já tá? Segura o livro, por favor. Obrigada. Você vai amassar o livro. É, não tá aberto, não. Pensei que tinha um buraquinho aqui, ó. Deita com o dente. Olha. Aí. Obrigada. De nada. Você que vai amassar o livro agora. Com essa delicadeza. Como que funciona isso aí? A gente vai ter que destruir o diário. Como? Vai ter um monte de páginas que vai mostrar o que você tem que fazer. Ah, deixa eu mostrar aqui. Olha que legal. Olha, tem textura. Parece que tem um adesivo de verdade. Nossa, é verdade. Ó, aqui parece uma folha de verdade. Que legal. Tá escrito. Comece aqui. Ok. Destrua este diário. Criar é esculhambar. Oxi. Vai ter um aviso. Durante a execução deste livro, você vai se sujar. Pode ser que você fique coberto de tinta. Meu Deus. Ou de quaisquer outras substâncias estranhas. Você vai se molhar. Talvez seja compelido a fazer coisas que considera questionáveis. Pode lamentar pelo fim do estado perfeito com que o livro chegou até suas mãos. Pode começar a ver destruição criativa em tudo. Pode ser que você comece a viver de forma mais temerária. Como assim, temerária? Tenebrosa. Então, aqui começa você preenchendo os dados, né? Esse livro pertence. Escreve seu nome com tinta branca. Escreve seu nome de forma ilegível, que não dá para entender. Escreve seu nome com letras bem minúsculas, bem pequenininha. Escreva seu nome de trás para frente. Escreva seu nome com um traço muito fraco. Escreva seu nome em letras grandes. Endereço, telefone. Atenção. Quem encontrar este livro, deve abri-lo em uma página qualquer. Seguir as instruções e só depois devolvê-lo. E aí, vai seguindo as instruções. Este livro é para levar para todos os lugares. Siga as instruções de cada página. A ordem não é importante. Interprete as instruções como preferir. Experimente. Contrarie seu bom senso. E aí tem várias coisas. Materiais. Ideias, chiclete, cola, terra, saliva, água. Interprete, lixo, planta, lápis, agulha, selo, adesivo, coisa grudenta, palito, colher, pente. Arame de pão, nanquim, tinta, grama, detergente, gordura, lágrima, giz de cera, cheiros, mão, barbante, cola, imprezibilidade, espontaneidade, fotos, jornal, coisas brancas, material de escritório, cera. Objeto encontrado, grampeador, comida, chá, café, emoções, medo, sapato, fósforo, biologia, tesoura, fita adesiva, tempo, acaso, iniciativa, coisas afiadas. Meu Deus. E aí tem. O primeiro desafio é numerar as páginas. Então, tem que começar numerando as páginas. E aí, de acordo com o que a Nagila vai fazendo, quando ela estiver mais ou menos na metade do livro, a gente grava um outro vídeo para mostrar como ele está. E depois, quando finalizar, a gente faz o vídeo final para mostrar como esse diário, em perfeitas condições, sem nenhum amassado, sem nenhum rasgado, vai estar. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E um beijinho para vocês. Tchau! Mua! Mua!